Olá crianças queridas tudo bem hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com ciências tá bom sobre como os seres vivos obtém energia para viver para fazermos qualquer coisa precisamos de energia que vem dos alimentos todos os seres vivos precisam de energia para viver a girafa por exemplo adora comer flores de uma árvore chamada acássia ela só come plantas e por isso é um animal herbívoro vocês já sabem os tamanduás comem formigas são carnívoros esse é um tamanduá bandeira tão lindinho né e os porcos espinhos comem raízes frutos e restos de outros animais são animais onívoros as plantas que são muito espertinhas são capazes de produzir o seu próprio alimento veja que legal a planta retira do solo a água ela faz isso pela raiz Claro pelo caule a água é levada para as folhas que retiram do ar o gás carbônico e também captam a luz do sol com a água o gás carbônico e a luz do sol ela fabrica o alimento não é incrível depois desse alimento que é um tipo de açúcar chamado glicose é distribuído para a planta toda e além de tudo isso a planta produz oxigênio que vai para o ar perfeito né todo esse processo chama-se fotossíntese acho que vocês também já viram isso no terceiro ano um pouquinho né e vocês perceberam que a planta ela retira do ar o gás carbônico e envia o oxigênio né isso é a troca de gases as plantas além de serem lindas fazem esse favorzão para gente hein quanto mais árvores mais oxigênio e e a planta também respira sabiam nesse caso também a troca de gases só que ao contrário ela absorve o o oxigênio e libera o gás carbônico como nós só mais uma coisinha durante a noite sem a luz solar a fotossíntese não acontece por favor leiam as páginas 10 e 11 e façam os exercícios das páginas 12 e 13 do livro de ciências beijo para todos e até a próxima aula